Oi gente, quando eu comecei com essa história de aprender inglês, eu não sabia que a cultura inglesa era tão envolvida com cultura. Talvez isso justifique o nome cultura inglesa. E mais, todo ano eles promovem um festival que nos permite conhecer mais da cultura britânica. De 24 de maio a 16 de junho, aconteceu o 23º Cultura Inglesa Festival. O Memorial da América Latina rolou um showzaço com várias atrações, mas isso eu vou te mostrar no próximo episódio. Porque agora eu quero falar com muito orgulho que eu fui chamado para ser o agitador cultural do festival. E quem me chamou foi my teacher, Felipe. Eu sou aluno dele, eu sou no BS e não ia ter nota então. E no festival rolou mostras de cinema, exposições de videogames antigos, teatro. Foram mais de 20 dias recheados de atrações espalhadas por toda São Paulo. Sempre com entrada franca. A gente aqui no Instituto Tomiotaque está muito feliz de receber aqui no Cine Fachada, que é um programa periódico que nós realizamos, a parceria com o festival com a cultura inglesa. É um festival super importante para a cidade, o único que traz a cultura britânica aqui para os palcos e espaços aqui de São Paulo. Então, para a gente é uma super honra ter aqui essa programação acontecendo no nosso espaço. E você acha que só eu tenho orgulho de ser agitador cultural ou não? Olha my teacher falando. Vai, Felipe! Ser um agitador cultural da cultura inglesa foi muito bacana, foi muito interessante. Através das redes sociais a gente conseguiu passar a programação, a mensagem para muita gente. Muita gente postando, repostando. O Marcelo Marrom ajudou muito na divulgação. Você não pode ficar de fora do 23º Cultura Inglesa Festival! O show foi um sucesso total, Lily Allen e Do The Beat. Muita gente lá, um evento muito bem organizado. E sem dúvida, para o ano que vem, vai ser o maior festival de cultura britânica fora do Reino Unido, com certeza. Valeu! E é por essas e outras que eu tenho orgulho de vestir essa camisa. Cultura inglesa, inglês de verdade! E no próximo episódio você vai ver o evento maravilhoso que rolou no Memorial da América Latina. A gente falou com muita gente interessante. Registramos tudo e vamos mostrar tudo para vocês. Cultura inglesa, inglês de verdade!